Show de ofertas direto da Ronda X, hein? Olha isso, hein? Uau, que tamanho de showroom! Papai do céu, que dia lindo! Como sempre, abro a semana aqui de Manaus para o mundo com um show de ofertas de seminovos e hoje é o Top 5! Vai se preparando, hein? Vai se preparando porque daqui de Manaus para a sua garagem, você pode comprar para todo o Brasil com um translado via Transmasa manda um sinalzinho e garante porque o estoque está como eu derretendo no sal escaldante de Manaus Muito bem-vindo, muito bem-vinda Salve, família! Hoje eu estou com ele, o Papai Berg Fala, Berg! Marcelo! Show! É mesmo, deu-te que até que estava bobo Ô, Marcelão! Confundi um com o outro Marcelão, está chegando, hein? Está chegando, meu bebê está chegando mas hoje é dia de falar de oferta Negócio está bom, os carros estão muito, muito, muito novos Então assim, é coisa de louco É isso aí O WhatsApp está no título do vídeo e na descrição do vídeo Nós vamos trazer Top 5 All White Só carro branco hoje E amanhã é o Top 4 Então hoje eu vou entrar aqui com Onix Novo Onix Falar dessa plataforma nova Que traz a linha de downsizing bruto E aqui a versão LTZ 2 É isso? Exatamente É um carro super fantástico Está embatido vários recordes aí E é um carro Esse que eu tenho aqui Exclusivamente é um carro muito novo Entendeu? É a linha mais completa da gama Então vocês vão ver que o carro está excelente Vamos nele? Bora dar uma olhada? Bora lá, bora lá Ó, canhão de projeção frontal Aqui traz No canhão ainda O DLR no bloco inferior Aqui sensor dianteiro Sensor traseiro As rodas eu gostei demais Do desenho Aqui todo assessorizado Já com friso lateral Spoiler lateral E a continuidade do retrovisor No preto Vem também no spoiler E também Na lateral Bom, a traseira também vem retroiluminada Lembra que eu falei? Essa é a Premiere 2, cara É aquela, é o X-Tudo Vem com tudo e mais um pouco Aqui Conectividade total da Claro Você consegue até 15 metros E compartilhar a internet com 8 usuários É um sistema que você contrata Se não me fala a memória R$ 49,90 Você tem uma assinatura Depois de longa data Beleza? O mais interessante É que você utiliza o Wi-Fi do seu carro Essa é uma parceria com a Claro E então você não utiliza o seu 3G E sim do seu carro Esse aqui Tem o interior Em dois tons No cinza e preto Todos os vidros elétricos Ah Esqueci de falar As dimensões das rodas lindas São de 16 polegadas Esse aqui tem o Easy Entry E tem um sistema bem legal Que é o OnStar Papai, vamos lá dentro Bora aqui falar Do que essa joia traz Olha isso Direção elétrica A base é abalroada Nossa Já está climatizado Eita Nós Olha A Chevrolet Primorosa Sempre no seu Inside Salve França e Tony Muito boa tarde Olha que legal Direção elétrica Aqui os comandos de som Para a tela O legal é que Como essa aqui é a versão top Ela traz ainda o sistema Que trem Conectividade total Carregamento por indução Olha lá Marcelão já colocou ali Então você chama o celular Você não precisa nem de cabo Ar-condicionado digital Conexão USB Para o espelhamento Das suas funções E ele divide a tela Ele tem a projeção da tela aqui Ou se você quiser Ele coloca o Waze De um lado O mapa de um lado E o Spotify do outro Você pode ter também Comandos de som Comandos de voz Para alterar o som E do lado de cá Piloto automático Mais cruise control Limitador de velocidade O volante é todo Prespontado em couro E vocês vão dar risada Galera Olha aí Salve família Rafael Rufino Boa tarde 6 mil quilômetros E o carro te entregando Uma média de 9.1 Com litro Ó Aqui A gente tem um sistema On Star Para você fazer a chamada Ah eu quero Um hotel Eu quero Um restaurante Eu tenho uma situação De emergência O SOS E se você Não acionar o SOS O carro desacelerou Os airbags Foram insuflados O serviço Liga para o carro Para entender O que está acontecendo E aciona As Quem for necessário Eu ia falar De São Paulo Lá de SP SP Trans Ou enfim A parte também De resgate Se necessário Cara é muito legal Isso aqui É um serviço Bem interessante Bom Dual Tone aqui Muito bem Eu gostei Muito bem acabado Acho que ficou bem moderno Ficou bem conectado Tudo elétrico Retrovisor elétrico Vidro elétrico Direção elétrica Ar digital Tela Wide Ainda no plástico Como diria o Rafa Almeida Aqui tem uma outra coisa bacana Ele tem o Easy Entry E o Park Assist Que é o Easy Park Esse botão aqui Quando você aperta Você dá a seta para a direita Ou para a esquerda Ele escolhe Estaciona o carro sozinho 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 Você não precisa fazer mais nada Vagas paralelas Ou perpendiculares Ok Aqui para desativar Os sistemas de estacionamento frontal e traseira O controle de tração O TC Se você quiser Um pouco mais de Grip na frente A abertura do porta-malas E a abertura das portas O arzão digital E aqui Olha isso Nem o plástico saiu ainda Muito bacana Aqui ainda tem um Descansa-braço Bem profundo E é isso Agora O melhor está por vir Bora Ah Leitor de ponto cego Isso é uma outra coisa bem legal Ele Antes era na lente Agora Ele vem aqui Um ponto laranja Ativa aqui Para te avisar Que tem alguém passando Nas laterais esquerda Ou direita Você gostou? Tudo isso 1.0 turbo Três cilindros Apenas 6 mil quilômetros 2019 É isso? 2020 2020 Mamãe É seu por apenas 84,900 Uou 84,900 Chama no zap Está no título do vídeo Vocês estão gostando família? Legal também Que aqui na XM A gente possui a melhor taxa De financiamento Semi novo do mercado Então a galera que gostou Pretende financiar também O veículo A gente tem uma ótima taxa De financiamento E olha Tem gincano aqui viu Esse boné lindo E maravilhoso Se você descobrir A da Páscoa Eram quantos ovos Estavam na cesta Leva o boné Aqui na XM É assim Agora nós vamos falar De um produto Estelantes Recém lançado 2022 Compass Nessa configuração Sport Esse está com Saia e blusa O teto no Wrap Full Black Piano Rodas de 17 polegadas 2.0 litros 166 cavalos Vintão de torque Canhão de projeção 7 slots cromados Esse é demais Repetidor de seta No retrovisor Disco nas 4 Suspensão independente Nas 4 Retroiluminada Traseira em LED Sensor traseiro Câmera traseira E aí ó Bipartido Bem bacana Os slots aqui também Aqui pra você fazer A fixação das sacolinhas Quando vem do mercado E uma tomadinha 12V Pra deixar Quando vai no final de semana Fazer aquele rolê A serva Gelada 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 Bom Teto Já assessorizado Aqui um wrap Beleza As rodas também Estão aqui no full black Vamos lá mostrar o inside agora Bora Vamos lá Tá aí Cê é louco Oi Agora tá no gelo Eita Nossa E aqui o mais legal Cara É que agora Nessa configuração Você tem A parte de mídia A disposição Nas costas do volante Ok Você tem a parte também Que você pode Fazer Os comandos de voz E a climatização Ela também Segue a mesma parada Ela é Dual zone E que você faz O gerenciamento Na mão Ou você deixa Sincronizado Como tá aqui Ou você pode deixar Marcelão Ele tem mais calor Aqui eu vou deixar No low No baixo 15 graus E eu Como todo bom paulista Quero deixar aqui Nos 20 graus Temperatura ambiente É Então você tem A parte de mídia Essa é uma central Uconnect 7 polegadas No formato Wide E com gerenciamento Também aqui Top demais Ar condicionado Digital dual zone Aqui o sistema De estacionamento Que é o Active Park Sense Ok Conectividade USB Mais auxiliar Câmbio Automático Com conversor de toque De 6 velocidades Se você quiser Segura Se não for de viva Nós vamos de claro Pessoal Me dá um retorno Do áudio Pessoal Desculpa A internet Deu uma caída Aqui Mas me fala Aqui no áudio Como que tá Se voltou Se vocês estão Me ouvindo bem Se estão vendo A napa azul Brilhando aí Tô parecendo o Gonzo Do Muppet Babies Lembra disso Tá legal o áudio Galera Pra gente seguir aqui Com a apresentação Do Jeep Compass Sport 2019 esse né 2019 Isso é louco hein mano Galera Deixa no áudio Deixa aqui pra mim Como é que tá o áudio Por favor No chat aqui Salve salve Valdemir Salve salve Benildo Ricardo O Rafael Rufino Ricardão Francitone Wallace Barbosa Dá um salve aqui Vocês por favor Me dê esse suporte técnico E me fala Como é que tá chegando O áudio Beleza Uma curiosidade Voltou Aí obrigado Francitone Uma curiosidade Dos produtos FCA Quando eu estou Com o cinto Afivelado E coloco no drive Automaticamente O freio de mão Eletrônico Ele se desarma E aí quando eu volto Para o parking Automaticamente Ele se arma Como eu estou Sem cinto Ele não vai funcionar Mas isso é legal Porque é um feature Bem funcional Para todo mundo Beleza O stop start Está aqui O controle de tração Estabilidade Está aqui Aqui o piloto automático Limitador Comandos de som Comandos de voz Aqui a tela Que você pode Também fazer Ó Lembra que eu falei Ele me avisa aqui Ó Olha lá Ó que da hora Stop start Não disponível Cinto de segurança Do motorista Desafivelado Tiago Irresponsável Coloque o cinto Para sair Então é isso aí Cara Bem bacana Um console Todo 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 Em soft touch O carro não tem ruído Você vê A gente está aqui De boa né papai 13 mil rodados É zero Ó 13 mil 700 quilômetros Rodados É top É zero E ele me falou Que nem aqui Nem na Jeep Manaus Você tem Uma configuração Dessa aqui Mas esse está aqui E é seu familiar De Manaus Para todo o Brasil Vamos lá agora Para o preço Valeu galera Obrigado aí Pelo retorno do áudio Bora lá Papai Marcelo Agora é com você Fala galera Preço da joia Montando as mesmas Estratégias Trazendo o melhor preço Jeep 19,19 Compass Sport 13 mil rodados 109,900 Tá aí ó 109,9 É preço É Manaus É Randa X E ó Quem quer só vender Em um momento diferente Às vezes quer capitalizar A empresa Pegar os carros Que estão No CNPJ Vocês estão só comprando A gente está comprando Também A gente está fazendo Uma das melhores avaliações Do mercado E está tentando ser O mais competitivo possível Então Tá querendo só vender Vem pra cá Que a gente avalia muito bem Tá aí ó Tá fácil, fácil, fácil Agora eu vou de prata da casa Eu vou de dinheiro no caixa Esse aqui É a liquidez total Vocês sabiam Que esse carro É tido como monovolume Que nos últimos nove anos Teve a menor depreciação Um carro que Você abriu a boca Vende Muito provavelmente No Top 4 de amanhã Já não estará mais Porque nós vamos trazer Uma outra versão Vamos nele agora então? Vamos Bora lá papai Tá aí ó Aqui Powertrain 1.5 116 cavalinhos Bloco em alumínio Máscara negra Farol auxiliar E rodas de liga De 16 polegadas Beleza? Aqui galera Nós vamos falar Da configuração do carro E da versão lá dentro Outra coisa legal de dizer Flex One E com os cuidados Da Ronda XM Calibrado com nitrogênio Vamos pro interior? Vamos mostrar aqui dentro? Uou Olha isso Que legal hein? Tiagão Legal desse carro aqui Que apesar dele ser 14, 15 Ele está só com 38 mil rodados Mas peraí Repete isso cara Está só com 38 mil rodados 14, 15 um carro desse É muito raro você encontrar Um carrão desse Não Só aqui em Manaus Olha isso Vocês estão vendo aí ó 38 mil e 900 quilômetros Lembrando que 14, 15 é o último cluster Com esse Tom laranja Eu gosto muito Tá? O Todo O habitáculo Cockpit Não muda Eu acho isso legal também Dos produtos Honda Está assessorizado já com bancos E em couro Tem lá atrás A gente fala muito Sobre o Magic City E a funcionalidade Que isso traz Aqui Já está com Uma multimídia Interessante De 5 polegadas Que traz Conectividade De sistema de estacionamento Sensor de estacionamento Câmera de ré E a possibilidade ainda Do seu telefone estar conectado Beleza? E o legal disso aqui É que essa conectividade Ela está aqui E também vem pra cá No volante com direção elétrica E os comandos Para atender E desligar as suas ligações As suas chamadas aqui Aqui Todas as funções Que são da mídia Você não precisa Fazer a mão lá Agora é o seguinte Papai Marcelo Agora é contigo Vamos falar Vamos falar da configuração Do carro então Versão Ano modelo KM 38 mil E preço FIT EX 1415 38 mil km rodado O carro já vem configurado Com banco de couro Sensor de estacionamento É um carro Posso dizer É uma raridade Você encontrar um 1415 Nesse estado Tá bom? Esse veículo aqui Na XM Está saindo por 56,900 A gente consegue fazer Uma boa proposta Uma excelente negociação No financiamento E tu sai com uma raridade dessa E se gostou Já sabe Chama no zap Que está aqui em cima Ou na descrição do vídeo Para tudo Mamãe do céu Estava falando de Stellantis De FCA Agora eu vou nele Dodge Journey Dodge Journey Essa aqui é um Seven seats Sete lugares 2019 É isso, velho? Olha Mamãe Mamãe do céu E essa está com a cara Bad Beleza? Essa aqui, galera É aquela versão RT Racing Tourism Que traz tudo Tudo E mais um pouco Já é linda No DNA Já está É linda Na fábrica Já era linda Imagina agora Vamos nela aqui Então Gradizona Com o DNA novo Black Piano Máscara negra na frente Auxiliar Spoiler inferior No Black Piano também E aí A grande surpresa Calçado nos Com russoles Rodas de 19 polegadas Também no full Black Piano Retrovisores Também no Black Piano E Ah, mamãe Marcião Esse ia ficar bem na família, hein? Cabe todo mundo Até a mala da sogra Vai que vai bem aqui, hein? É um carro pra família mesmo, né, Thiago? Bem legal Lindo, 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 cara Eu gosto do DNA Que a Stellantis Coloca aqui Lembra que essa versão É a versão RT Então ele tem todos Os difusores duplos De escape inox Suspensão independente Nas quatro rodas Rodas de 19 Disco nas quatro rodas As barras no teto Sete lugares Essa aqui Ó A configuração dele é bem legal Deixa eu ver se eu abro por aqui Olha isso, cara Olha isso E aí, família Vai bem aqui, hein, Marcião? Aqui Ele nivela bem aqui, ó Vai todo mundo Olha que lindo E o piso fica nivelado, ó Nivela muito bem Outra coisa bacana É que Não é que você vai de qualquer jeito No sexto e sétimo lugar no sexto e sétimo lugar não Tem ali cup holder duplo É um dos produtos FCA Tiagão, é legal que esse carro aqui Ele traz muito conforto pra família Então, pra galerinha que vai estar atrás Tem até um DVDzinho legal ali Saída de ar-condicionado no teto Então, é um carro família bem, bem completo Vamos lá, vamos embora aqui Mostrar um pouquinho Porque, cara, é top demais Olha só Aqui a gente está no formato normal, tá? E detalhe Tudo isso aqui, gente É item de série, tá? Ó, o gerenciamento do ar está aqui Inclusive com dimerização individual Controle de temperatura E aqui, ó Você tem as aberturas LED na parte superior Na iluminação Ó, full LED Tá vendo, ó Lindo, lindo, lindo E aqui, uma outra coisa bacana Que se você quiser fazer O... Trazer um outro player Um DVD Ou qualquer outra coisa Você tem as entradas aqui E a tela pronta pra receber O que você quiser tocar Bancos em couro Mas um acabamento muito legal Olha lá Papai, ficou bem aí, hein? Ficou confortável, né? Já vou confortável Ó, eu acho que a família ia bem aí, viu? Vai aumentar Família agradece, hein? Ó E agora nós vamos lá pra frente Falar da central Uconnect E de tudo que tem Nessa versão Que é aquela mais arisca Aqui Traz a esportividade Da linha RT Acionamento dos bancos elétricos Com oito regulagens Airbags frontais Sidebags Airbags de cortina Cara, eu gosto muito Da configuração do carro Tá? Ó, vamos lá Deixa eu só afastar o banco aqui Isso aqui vem a mulher a gostar, hein? Olha só Isso aqui qualquer A sua mulher A minha 17 minutos Olha, posso falar? Qualquer E... Vamos lá pra ficha técnica do carro Ó É demais, hein? Deixa eu voltar aqui Olha lá, galera Desculpa, a internet Hoje tá Judiano da gente Mas não tem problema A gente segue seguindo Segue acelerando 31 graus E 17 mil quilômetros Aqui o cluster, ó Olha, nossa, cara Sabe o que é mais legal? Você nem escuta Você dá o pé E você nem escuta Bom A direção Dodge Direção elétrica Super progressiva Piloto automático Cruise control As funções de mídia Comando de voz aqui também Tá aí, ó É, hoje tá difícil A internet Mas tá voltando Olha aí Um sistema de mídia Com uma Big Brand Alpine Então aqui o grave bate gostoso Aqui o som é bem legal Navegador incluso Também você tem Gerenciamento de ar-condicionado Tá vendo? Aquecimento dos bancos Isso é uma coisa bem legal É o padrão gringo Esse é um carro global Que tá à disposição Em todas as plataformas USB mais auxiliar Na barrinha lá inferior Tá vendo? E aqui ainda Eu tenho Um leitor de mídia Então provavelmente Eu vou ter aqui Um CD e um DVD Nessa leitura aqui No browser Tá vendo? Cara, muito bacana A parte de navegação Já tá OEM Então tá na tela Essa é uma tela De 8.4 Que vem na mesma pegada Dos produtos Da Jeep, né? E assinatura Alpine Ficou bonito aí, papai Legal tudo aqui Esse carro aqui, ó Soft touch Em todo o acabamento dele Bem acabado mesmo Top demais, né? Muito gostoso Top, cara E lembrando, tá gente? Aqui A gente falou dos airbags Ele vem então com front bags Side bags E airbags de cortina Até o sétimo ocupante Tá? Teto solar Ó Padrão da chave FCA, né? Bem legal Chave canivete E aí Pra quem quiser Você tem o drive normal E aqui Olha que louco Ele chama No câmbio mecânico Com mais e menos lateral Tá vendo? Vai trocando pra mais Ou pra menos Bem legal Ó Outra coisa bacana Aqui ele traz a projeção Com as linhas guia, né? E aqui Ele traz o sensor Audiométrico E também Visual Velho O carro é fantástico Stop start aqui no dedinho E aonde você tiver Do Iapoc É o Chui Esse É o carro pra sua família 17 mil quilômetros Você pode rodar As concessionárias Jeep Hum Pode procurar Porque não tem Não tem Nesse Visual Nessa Condição E agora Nesse preço Porque é só aqui Na Randa XM A quarta oferta do Top 5 Manda aí Show, show, Diagão Então assim A gente vai ter apresentado Todos os carros Com baixa quilometragem Únicos E o preço também Tem que ser único, né? A gente vai estar vendendo Esse veículo aqui A 129,900 Já deixamos nosso WhatsApp aí Dá uma ligada Vamos negociar Vamos fazer Excelente proposta Pra vocês saírem daqui Com esse carrão É isso aí, galera É top, top, top Agora é o seguinte, hein? Eu saio do extremo Do RT E vou Pro 1.5 Dragon De 135 cavalos Feito pra família Sabe o powertrain da Ford Na EcoSport? É o que veio pra cá Cara, esse carro é maravilhoso Maravilhoso E aqui, ó O telefone do homem não para Tá tocando Não para, não para, não para Então vamos lá Vamos lá, ao vivão Ao vivão Vamos nessa Olha aí Cê é louco Essa aqui é a versão SE Plus Qual que é essa versão, Marcelão? Essa versão é a versão SE 1.5 Top, hein? Tá bom? Bem completa Olha isso, galera Mamãe do céu Mesma coisa, hein? Ford é Ford, né, cara? Muito confortável esse carro Nossa Comparado com os outros Ele entrega muito Ó Tela flutuante Uma coisa legal Nessa configuração aqui É tela flutuante Você tem o gerenciamento Do ar-condicionado Aqui, ó E aqui você tem todas Todas Com Apple CarPlay Com Android Auto E também com o espelhamento Do seu celular E aqui você também pode Compartilhar a internet Porque ele tem um sistema De Wi-Fi Que traz as redes Que estão disponíveis E aí você pode Compartilhar isso Com todo mundo Que está no seu carro Beleza? Isso é muito legal Tem os aplicativos nativos O seu e também O seu telefone Seja ele Apple CarPlay Ou Android Auto Ele pode dividir aqui, ó A partir da bússola O dispositivo Que você vai estar conectado E o rádio Você escolhe O que você quer Tem na telinha ali Duas conexões USB Mais uma tomadinha Câmbio mecânico E isso anda Uma barbaridade Direção elétrica Uma manteiga 38.000 km, galera Bom Eu gosto muito, cara Vou te dizer que É um carrão Eu gosto muito Dessa plataforma Uma das tecnologias Mais legais Que eu posso ver Assim num carro popular Dessa linha, né? É, não Ele já traz Inclusive toda essa Conectividade aqui No volante também, tá? Com comando de som aqui Retrovisor elétrico Os vidros são elétricos O motor É o Dragon Então você vê que O contagio é pequenininho Mas, ó Esse aqui Ó Três cilindros Então ele tem Aquele carro mais intenso Ele Rouge mais E ele anda Muito 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 Imagina Que tudo que tá Na última versão Da Eco Foi embarcado Aqui E Com uma grande diferença Você tira muito peso Esse carro é bem leve E anda uma barbaridade Vamos agora pra ficha Técnica dele Aí, ó Pessoal Esse aqui É o último Do Top 5 Amanhã tem mais Fica conectado aí Porque o mesmo horário Vai ter vídeo No canal amanhã Em terça-feira Então vamos lá Ford Ka 2019 Fala, Tiagão Cara, esse carro tá Perfeito, né? A galera quer fazer aplicativo A galera quer um carro mais básico É um carro novo Que entrega muita tecnologia Ford Ka SE 1.5 Só de R$ 49,900 Dá pra galerinha aí Que é um carro top também Bom Você gostou? Chama no zap Hoje de hora em hora Nós vamos estar que nem o Silvio Oi De hora em hora Aqui não tem o resultado Da telescena Mas de hora em hora Vai ter oferta A gente começa então De seminovos Depois a gente abre A programação Falando com o consórcio Falando Equiparando até os preços De financiamento E a diferença De comprar um carro Com ou sem juros E hoje tem uma novidade Que é consórcio Pra sua vida Além do produto carro Nós vamos falar Do produto casa Do produto vida E do produto família Beleza? Não sai daí não Daqui uma hora Eu tô de volta E daqui mais duas horas Eu vou falar dos prêmios Que a linha Honda Coleciona Ao longo de uma década Você sabia Que o Civic É um carro Que tá na sua décima geração Tem 20 anos de história E 20 prêmios Cara É como se fosse um prêmio por ano Imagina Ganhar o O brasileirão Todo ano É o que aconteceu É isso aí Então galera Não esquece Dedo no botão Senta o dedo no like Compartilha o vídeo Se você tá fora de Manaus Eu vou deixar aqui embaixo O link com o contato do Júnior Da Transmasa Que aí ele leva o carro Aqui de Manaus Pra sua cidade Todas essas espaçonaves Se você chegou agora Eu vou fazer um Carro preço, carro preço, carro preço Beleza? Vamos lá Ó Primeiro Ford Ka 2019 Por apenas? 49,900 Dodge Journey RT 2019 Ou 20? 2018,18 18,18? É Por apenas? 129,900 E aqui a última atualização 14,15 da versão EX Do Fit Exato Com 38,000, é isso? 38,000, meu Deus Por apenas? 56,900 E aí eu vou de Jeep Compass O Compass na versão Sport 2000 e? 2019 Por apenas? 109,900 E esse aqui que é um zero emplacado Só aqui na Ronda XM você vai ter? 2020 Onix Plus Premier Por 84,900 E é o Premier 2 Beleza? Você gostou? Tá aqui acima Chama no zap E eu vejo vocês daqui uma hora Valeu Pshh Pshh Obrigado.